HAHAHAHAHAHAHAHAHA EW Pois ela vai causar Vai foder com a prago toda a perda de aglare A mulher com a sacolagem Que te guarda ela foda Depois vai levar pra você para brigar Para sua puta, sua badia Depois vai levar pra você para brigar Para sua puta, sua badia Essa perda é uma perda, um dia Não gosta de fazer hoje Não tem uma amiga que não vai Não gosta de fazer hoje Vem a senhora e se vai virar Pra me perder com a dor no foda Essa perda é uma perda, você para brigar Para sua puta, sua badia Essa piranha do parque união Gosta de fazer hoje Essa novinha que tá na volândia Gosta de fazer hoje Não tem uma senhora e se vai virar Para sua puta, sua badia Não tem uma senhora e se vai virar Para sua puta, sua badia Não tem uma senhora e se vai virar Não vai ser negado, não vai ser para pegar, vai sua puta, sua vadia Tá perendo pra cunha, não vai ser vazio xia Vem cá na minha aqui do meu bolo, não vai ser vazio xia Vem cá se é zaleciba na piranga, vende igual a tua na budia Não vai ser negado, não vai ser para pegar, vai sua puta, tá vazia Não vai ser negado, não vai ser para pegar, vai sua puta, tá vazia Não vai ser negado, não vai ser para pegar, vai sua puta, tá vazia Eu macetei a buceta dessa novinha, fiz tudo o que ela pediu A famosa coisa de piqueira A bandida vizinha tá em piranga, porque ela é conhecida na pista de fachal Eu macetei a buceta dessa novinha, fiz tudo o que ela pediu A famosa coisa de piqueira A bandida vizinha tá em piranga, porque ela é conhecida na pista de fachal Eu macetei a buceta que ela é conhecida ou O que é isso?